Nem precisa viajar para se sentir em outra cidade. Apaixone-se aos finais de semana. O Santori Hotel preparou uma Diária A2 mais que especial. Suíte luxo superior por apenas R$ 98. E você ainda pode aproveitar o momento para um maravilhoso café da manhã em cortesia. Faça sua reserva para a Diária A2 e apaixone-se. 37 32 37 5100. Conheça o hotel.